Neste mundo eu vi gente que dizia viver contente Era farsa, egoísmo, não deixava a verdade transparecer Veio o mar e as estrelas, um passarinho feliz a cantar A serpente, olhar de fogo, se rastejando querendo voar E a ronzela querendo amar Também ri o ateu Com o fiel, um fariseu Uma flor, desabrochar Entre espinhos, seu colorido Belo se fez Em um segundo Vi tantas artes Que em mil anos não daria pra contar Se você deseja ver Olhe para cima Pense um instante E concentre o seu olhar Você verá Belas obras Com seus olhos de magia E fará o mundo certo pra você Onde todos vão amar 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 Com seus olhos de magia